Uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, terminou em pancadaria e confusão generalizada. A briga começou ainda dentro do plenário e seguiu até a parte de fora da casa. Guardas municipais foram acionados e não conseguiram conter os agressores. Segundo relatos, a confusão ocorreu por conta de disputa por apoios nas eleições municipais de 2024. As imagens mostram a deputada Ana Alice do PSDB puxando os microfones de forma agressiva e empurrando o prefeito da cidade, a Prígio da Silva, do Podemos, de cima do púlpito. O objetivo era ouvir a população e receber sugestões de investimentos estaduais para o próximo ano. O orçamento, que vai impactar a comunidade local, sequer foi discutido. Ao menos quatro deputados estaduais estavam presentes. Ana Alice, do PSDB, Fernando Fernandes, do PSDB, Luiz Cláudio Marcolino, do PT e Eduardo Nóbrega, do Podemos. Servidores da Câmara informaram que seguranças dos estadistas invadiram a casa e causaram destruição. A polícia militar foi chamada e usou bomba de gás. Este é mais um triste exemplo de como os políticos perderam completamente a noção e o respeito. Reportagem Johnny Pereira O que é 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 o que Obrigado.